No próximo dia 15, mais de 147 milhões de brasileiros irão às urnas escolher os próximos vereadores e prefeitos de seus municípios. O pleito terá como marco ser realizado durante a pandemia e ser o primeiro após a ascensão da extrema-direita no país. Segundo especialistas, a eleição funcionará como termômetro da opinião pública sobre a corrente política defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, que vê sua influência cair drasticamente entre os eleitores. Bolsonaro tem uma desaprovação crescente em todas as capitais do país. No caso específico de Porto Alegre, que ele teve 42% no primeiro turno aqui, e depois foi para 52% no segundo, ele tem aqui hoje 49% de ruim e péssimo. E eu acho que isso está acontecendo em boa parte do país. Nesse contexto, candidaturas progressistas ganham importância especial, por terem como desafio combater o avanço da extrema-direita e o legado de ódio que se espalhou pelo país. Segundo os analistas, as campanhas que têm conseguido avançar nesse sentido são as que têm se focado em uma agenda concreta e propositiva. Eu acho que a esquerda está saindo do canto do ringue com um discurso humanista e civilizatório. Eu vejo a Manuela, vejo o Boulos, não tem nada de radical no sentido de uma grande luta política. Sistema único de saúde, escola, defender o emprego, microcrédito para pequenas empresas, são todas políticas de resgate da normalidade, resgate da civilização e resgate dos direitos fundamentais. A campanha de Manuela Dávila, prefeitura de Porto Alegre, é a que mais se destaca pelo discurso da positividade e esperança. Mesmo sendo um alvo constante de ataques de ódio e fake news, ela lidera as pesquisas com 27% das intenções dos votos. Em São Paulo, Guilherme Boulos, candidato do PSOL à prefeitura, também vem se destacando pela campanha propositiva e está em segundo lugar nas pesquisas. Em Recife, João Campos, do PSB, e Marília Raiz, do PT, dividem a preferência dos votos à prefeitura. Já no norte do país, em Belém, o candidato do PSOL, Edmilson Rodrigues, está em primeiro, com 38% das intenções dos votos. Porém, em todo o Brasil, conforme alertam os especialistas, as candidaturas mais à centro-direita são as que tendem a conseguir mais vitórias nesse ano. São os casos de Belo Horizonte, onde Alexandre Calil, do PSD, conta com 62%, Eduardo Paes, que figura como favorito à prefeitura do Carioca, e Bruno Reis, do DEM, que lidera a pesquisa em Salvador, com 61% da preferência do eleitorado. Os especialistas também destacam que a importância desse pleito vai além dos municípios, já que ele prepara o terreno para as eleições presidenciais de 2022. Vai ter muito dinheiro, vai ter muita fake news nas eleições de 2022. Se nós não agregarmos forças desde já, a disputa em 2022 será muito mais difícil.